Olá a todos, bem-vindos a este vídeo tutorial sobre criar blueprints no Photoshop, neste caso cortar as blueprints no Photoshop, para depois, posteriormente, colá-las no 3D Studio e começarmos a modelar. O objeto em que estamos hoje é uma X-Wing, uma das novas mais famosas de Star Wars, para isso temos aqui alguns pormenores como vocês podem ver, temos aqui a nossa X-Wing, é o que vamos tentar modular até ao final deste tutorial, pois temos aqui a X-Wing, e temos aqui então algumas das blueprints que retiramos da net, ou nos foram fornecidas. Na net existem sites, inúmeros sites de blueprints, eu dos que gosto mais de utilizar é este blueprints.com, tem muitas blueprints, muitas delas temos que ter atenção pois são pagas, blueprints com melhor qualidade ou de maior tamanho, ou mesmo em formato vectorial, de Illustrator são pagas, mas de uma maneira geral, temos aqui muitas blueprints que poderíamos utilizar. também podem sempre procurar por free blueprints, e vai aparecer novamente o site, mas também podem ir sempre ao Google, e tentar arranjar o máximo de blueprints que podemos retirar. O grande problema destas blueprints é que a maior parte das vezes, por acaso nesta aqui parece-me estar à escala, mas nem muitas delas podem não estar à escala, e aí temos que ajustá-las no Photoshop. Aqui é o que vamos fazer nesta primeira parte do nosso video tutorial, e na segunda parte então vamos colocar os blueprints, muitas vezes tudo no Max. Ok, nós temos aqui as nossas 5 blueprints, vista de topo, duas vistas laterais, uma vista da frente e uma vista de trás. Vamos passá-las então para dentro do Photoshop, e vamos começar a ajustá-las. E como é que começamos a ajustá-las primeiro? Acho que a melhor maneira de ajustá-las é ir na nossa vista de topo e começar a ajustá-las a partir daí. Isto porquê? Porque nós na nossa vista de topo já temos pelo menos duas medidas. Largura da nave e comprimento da nave, então a partir daqui vamos ajustar as outras blueprints em relação a esta. Por isso vamos desbloquear aqui a nossa layer, double click, ok? Vamos aumentar a nossa tela de trabalho, indo a imagem, canvas size, e aumentar em percentagem, cerca de 100%. Tanto na altura, como na largura. Já temos a nossa tela de trabalho muito maior, vamos bloquear a nossa imagem central com guias. Caso vocês, as guias, é só arrastar aqui através da régua, arrastar as guias. Caso vocês não consigam ver a régua, para ligarmos a nossa régua do Photoshop, basta ir a View e ligar as rulers. Ou Ctrl R, liga e desliga. Ok. Estive então a bloquear a minha imagem, só vou verificar se está mais ou menos nos locais corretos. Está, está, ok. Ok. A minha imagem está bloqueada com as minhas guias, e então a partir daqui vamos trazer as outras blueprints. Para aqui e para dentro. Para isso. Vamos então. Nova layer. Passar para a linha de topo. Vou apagar esta. Aqui outra side. Nova layer. Duplicate. Para a linha de topo. E para aí fora. O mesmo espaço para a frente e o mesmo espaço para trás. Topo. E na nossa linha back e última. Vamos para a nossa topo. Ok. Vamos ligar aqui algumas. E nós vamos tentar perceber aqui o que acontece. Ok. Nós temos a nossa vista de fundo, temos a nossa vista lateral. E como vocês podem constatar, a nossa vista lateral é muito maior que a nossa nave. Como vocês estão a ver aqui. Então o que nós temos de fazer? Temos que arranjar pontos em comum nas duas fotos e tentar alinhá-las a partir daí. Temos vários. Neste caso, vamos apanhar estes dois, que vão estar a bloquear com guias, que são idênticos às duas naves. Um é a parte da zona dos reatores, portanto faz no fundo ou aqui neste risco e aqui a parte da frente da nossa nave. Então vamos criar já uma linha de ajuda aqui e outra linha de ajuda na parte da frente da nossa nave. Como vocês podem ver, a nave de cima é muito maior e então vamos tentar ajustar a partir daí a nossa nave. Portanto, sabemos que, então, uma das partes a ajustar será aqui atrás, que está no sítio certo. E vamos então tentar ajustar a nossa parte da frente uniformemente. Tentem sempre manter a escala. Pode ser através deste bloqueio aqui ou através do arrasto clicando no shift. Agora vou fazer agora o shift, tento arrastar uniformemente, vou ajustando as duas, claro. Ali vou ajustando mais para aqui, até ter mais ou menos o que eu desejo. Não é preciso irem ao pormenor, mas tentem ajustar o melhor possível. Ok, neste momento está bom, vamos assumir estas alterações, vamos clicando aqui ou clicando no start para assumir estas transformações que executamos na nossa imagem. Vou pegar no start, ok, assumiu, está mais ou menos no sítio certo, vamos bloquear esta imagem. Vou bloquear esta imagem, vou estar arrastado em guias, como estamos vendo até agora, arrastamos e bloqueamos. Como vocês podem ver, ficou bloqueada, está aqui, vamos bloquear também a parte de cima. Não é que seja necessário neste momento, mas, por simples e nada, bloqueamos. Ok, a nossa vista lateral está bloqueada, como vocês podem ver agora no apetado mesmo também. E vamos fazer isto à outra vista lateral que temos. Neste caso é esta. Neste caso não precisamos perder tanto tempo como perdemos com aquela, para isso basta arrastar e colocar as nossas guias, as nossas margens, dentro do que já existe. E aí sabemos que vão ficar do mesmo tamanho, do mesmo tamanho. Vou assumir a transformação. Neste momento vou arrastar esta imagem para baixo. Vou arrastar esta imagem para a parte de baixo, que vai ficar à luz por aqui. Como vocês podem ver, ela também está alinhada conforme está aquela. Vou bloquear a parte de baixo esta imagem e agora vou fazer o mesmo às duas imagens de atrás. Esta imagem lateral, além de ajustar, temos que voltá-la a 90 graus. No outro sentido. Ok. Como fizemos com as outras, com esta iremos fazer o mesmo, então vamos arranjar dois pontos de referência aqui, pelo menos, para ajustarmos a nossa nave. E os pontos de referência aqui na zona das meteoradoras, este cilindro grande, que se encontra aqui atrás. Para isso vamos criar então guias conforme fizemos a outra vez. Arrastamos uma guia aqui para a parte interior do nosso cilindro da meteoradora. E arrastamos também outra guia aqui na parte de cima do nosso cilindro da meteoradora. Então agora já sabemos que temos esta base aqui e a base lá dentro, para começarmos a ajustar este blueprint também uniformemente. Para isso fazemos idêntico, aos laterais, shift e arrastamos. Esta ideia é de ligar dois para aqui, para que seja um bocadinho mais pequena. Novamente para baixo, só verificar se está uniformemente. O item aqui um bocadinho mais para baixo. Ali como está alinhado, esta ideia falta só um bocadinho de nada. Então vocês cada vez mais precisam façam o zoom. E como vocês podem ver, aqui está mais ou menos alinhado. E aqui também estará mais ou menos alinhado. Vamos aplicar a transformação. Vamos ajustar a nossa imagem. Vamos bloquear também, já que as pontas concluímos com as outras. Aqui esta ponta bloqueada e a parte de baixo também está bloqueada. Vamos tentar ajustar então a nossa imagem à base que nós já temos. Vamos bloquear a parte final. Vamos bloquear através desta. E está aqui a nossa parte da frente uniforme e igual à nossa parte do meio alinhado. Podemos sentar também a nossa parte de trás. Para isso vamos levar a nossa parte de trás. E o íntimo. Agora também fazemos igual como fizemos às laterais. Alinhamos pelas guias que já estarão bloqueadas. As guias que estarão bloqueadas. E aqui. Aplicar a transformação. Só para verificar. Podemos fazer um bocadinho opacidade. E ver se está mais ou menos no mesmo sítio. Que é o caso. Talvez se calhar um pouquinho fora de escala que depois nós mais tarde podemos acertar. E então vamos passar esta nossa blueprint cá para trás. E tentar ajustar ao que já existe. Ok. Temos as nossas quatro blueprint. Mais a do meio. Já todas do mesmo tamanho. Então agora o que vamos fazer. Vamos ter que transformar isto aqui numa imagem só. E recortar novamente. E tornar blueprint individuais. A vantagem é que neste momento já temos. As nossas blueprint todas do mesmo tamanho. Para isso então vamos fazer já. Trim. E fazer desaparecer os pixels transparentes. Pois fica uma imagem muito mais pequena. Não precisamos daquela área de trabalho tudo. Vamos dar um fundo. Neste caso vou dar preto. Vamos ver que já existe o preto. Vou dar um fundo preto. Ok. E irei fazer flat. A minha imagem. Para isso. Fazer image. Neste momento tenho muita guia ali. Vou retirar as guias que não são necessárias. Apenas vou deixar as guias das bordas. Que é o que me interessa. Vou fazer aparecer esta. Vou fazer aparecer esta. E esta. E esta. Vou desaparecer. Esta. Esta. Esta que não é necessária. 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 Esta também não. E estas duas. E por fim temos as nossas guias todas. Centrais. O que nós estamos a fazer agora? Agora então cortar através destas guias e criar umas blueprints novas, para isso começamos ao meio, novamente com a do meio, da frente nova, minha cápia, a minha meleia, vamos passar esta duplicate layer para uma nova, e vamos apagar esta, temos aqui a nossa nova layer, vamos fazer trim, e vamos fazer isso a todas as outras nossas blueprints. Igualmente fazemos no de cima, no de cima, nova layer, novo documento, trim os pixels transparentes, novamente, a nossa layer inferior, e a copia, duplicate layer, novo, trim, desaparecer por os pixels transparentes, ok, e agora faltam a nossa vista de frente e a nossa vista lateral, a nossa vista de frente e a nossa vista lateral, via copy, duplicate layer, move, ok, trim, e então vou apagar a nossa parte de trás também, e a copia, duplicate, novo, trim, vou apagar 90 graus, aqui também vou apagar 90 graus, e agora o que é que vou fazer, vou guardá-las, e agora o que é que vou fazer, vou guardá-las, e agora o que é que vou fazer, vou guardá-las, vou guardá-las, mas vou terem atenção uma coisa que depois me vai dar jeito no 3S tudo, é o tamanho dela, esta aqui por exemplo, terá 2107 com 1737, então vou gravar com estas medidas, 10107 com 1737, save as, jpeg, vista top, 2107, vezes 1737, agarrar, agarrar, 12, ok, agora a vantagem que nós temos é que sim, estas aqui, iam ter pelo menos uma medida de referência em relação à nossa vista de topo, médio, 2107 com 1737, então as nossas vistas naturais têm que ter 2107 com comprimento, as nossas vistas de topo e frente vão ter 1537 de largura para isso, vamos ficar 2107, corretamente, e as nossas 1737 de largura, está corretamente, gravamos então todas as outras, da mesma maneira, vista lateral, 1737 de largura, e gravamos as nossas A4, já as tenho aqui todas gravadas, criei aqui a algumas também, com algumas guias, que me ajudarão, notas de estudo, e não são obrigados a fazer isto, essa é uma questão de método de trabalho, se cada um irá ter o seu, e eu por acaso gosto de fazer assim, mas, nada vos impede de só ficar com as blueprints originais, que é o que nós vamos ficar neste momento, e vamos usar notas de estudo. Ok, por fim, acabou a primeira parte, a segunda parte então, vamos passar estas blueprints todas para a terceira parte, e colocar os planos para podermos modelar a nossa X-Wing.